Olha o tropa, quase quatro casão aí, deixa eu botar Chico imitador, acho que é isso, Chico imitador Aí ó, pega a visão Botar a captura de tela Faz aqui Isso Queria agendar um banho aí pro meu pet Eu queria saber se vocês fazem um serviço aí de táxi De buscar o animal e trazer aqui em casa Aonde que é o endereço? Avenida Castelo da Realeza Esquima com a malautica tropa, sabe? Você fica ali, perto do Maracanã? Perto do Maracanã? O que você tá falando? Você deve me conhecer aí das mídias, né? MD Chef Conheço, já reconheço a sua voz agora Dê? Ah, você não tá me conhecendo a voz dele, garota? É sério? Sério? Qual é o seu nome? MD Chef, rei lacoste, indomável Ai, minha... Menina Vocês trabalham com animais mais agressivos aí? Depende, é você? Meu crocodilo Qual seria o serviço? Ah, dá um banhozinho no meu crocodilo, né? Hoje ele não foi passear e aí tá meio estress... Amigo, você quer ligar pra... Você vai ligar pra outro lugar, tá? Por favor Nossa Calma aí, Thiago Bate boca pra quê? Bate boca pra quê? Bate boca pra quê? Bate boca pra quê? Você tá... Estressado aí, você tá se alterando Desligou É o pet shopper O bagulho é fazer malote com a tropa Sem estresse Mano, muito engraçado, tropa É o pet shopper E aí... É o pet shopper